Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo. Hoje nós vamos mostrar um apartamento aqui de frente para o mar. Um apartamento muito bonito. Um apartamento de dois dormitórios. Um apartamento que tem uma sala muito ampla. Uma sala bem agradável, bem aconchegante. Como vocês podem reparar. Uma coisa que eu achei muito legal aqui nesse apartamento. E a questão das cores, a combinação do claro com o escuro. Sinceramente, um apartamento bem bonito. Um apartamento que quem vê, com certeza, vai comprar. Porque o apartamento é sensacional. Apartamento fantástico. Apartamento muito, muito bom. Um apartamento todo no porcelanato. Então, uma pessoa que vier comprar o apartamento, isso aí não vai ter problema nenhum. Com certeza aí. Esse aqui é legal, né? Esse aqui é bacana. Com certeza absoluta aí. Poder acordar e ver esse marzão aqui. É tudo de bom, né? Acordar e poder ver esse mar aqui. Sinceramente, é uma das melhores coisas pra gente, né? É bom pro corpo, bom pra alma, bom pro coração. Certamente aí é... Sem palavras, viu? Como vocês podem reparar, aqui também é um banheiro muito bonito, né? A gente vê, pelo cuidado e pela dedicação dos proprietários, que o apartamento tá impecável. O apartamento aí, como vocês podem reparar, ele tem mármore. Mármore não, meu Deus. Porcelanato aí em todos os cômodos. Então, fica super legal, né? Fala que o porcelanato aí dá um charme. E não é nem questão de charme, é questão de limpeza mesmo. É mais fácil, mais rápido. A gente... Eu brinco, né? A gente às vezes pega uns apartamentos aí. Uns apartamentos, às vezes, não tão bons como esse. Quando vê um igual esse aí, fica todo bobo, né? Porque o apartamento tá muito bonito. E o melhor de tudo pra mim, tá num preço justo, tá num preço bom aí. E, sinceramente, né? Essa vista não tem preço, né? Essa vista aqui é muito, muito boa. Essa vista é maravilhosa. E olha só, né? Você acordar, levantar e tomar um cafezinho da manhã olhando essa vista. Sinceramente, aí... Não tem coisa melhor, viu? Vista fantástica. Vista muito, muito boa. E, sinceramente, aí é... É demais, viu? Eu, sinceramente, se eu tivesse condições, eu mesmo compraria. Porque o apartamento é... Bom demais, né? Lembrando aí que os gatinhos estão aqui, mas os gatinhos não fazem parte do apartamento. E tá muito bonito, viu? O apartamento aí é... Fantástico, né? Tem algumas coisas que vão ficar. Outras não, né? Caso a geladeira aí... Ela não vai ficar. A torneira também não. Mas a gente sabe, né? Que o que é planejado fica, né? O armário planejado fica. Questão da pia. Mas também, qualquer coisa, a gente negocia aí um valor à parte. Caso a pessoa queira o apartamento desse jeito, dessa forma aí. O proprietário falou que tem negociação também, tá bom? Mas é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Manda pra aquele seu amigo aí que tá procurando um apartamento com vista pro mar. Manda pro seu amigo aí que quer um apartamento que tenha portaria 24 horas. Que tenha salão de jogos. Que tenha aí um IPTU em um condomínio no preço bom, viu? Com certeza. Quando ele vê esse apartamento aqui, ele vai falar. Eu achei meu apartamento. Eu achei o apartamento que eu queria. Mas é isso aí. Aí não esqueça, né? Deixa aquele like. Curta, comenta, compartilha. Manda pros amigos que ajuda muito aí. Mostrar tudo que tem e tudo que acontece aí na nossa querida pré-grande. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. E até o nosso próximo vídeo.